Seguinte, eu quero tentar ajudar um vigilante de um hospital de Floraí que teve a moto que ele usa para trabalhar furtada na noite que passou. Olha a imagem aí do momento em que os criminosos saem da cidade com uma motocicleta. Tá ali, ó. A motocicleta dele foi levada por dois criminosos. Eles chegaram em uma moto e depois saíram os dois, cada um deles, levando uma das motos. Uma dessas motos é do vigilante, rapaz. Provavelmente aí eles saíram desse momento ali, não. Mas aí essa imagem é a saída de Floraí em direção a Castelo. Aquela revitalização que foi feita, a gente vê que tem ali a pista de caminhada. Então, se você tem carro ou moto, faça como eu ou muitas outras pessoas. Ligue agora mesmo e coloque um rastreador no seu carro.